Música Você já assistiu o Tretanews? Então vamos direto para as notícias! O youtuber DVC recebeu um desafio de ir no drive-thru dirigindo um carrinho de mão. Ele foi até o Bob's para gravar o desafio. O problema é que o segurança do local não gostou nada da brincadeira. Ainda mais quando descobriu que DVC estava gravando. O segurança e o DVC ficaram discutindo e geraram um grande fuzoe no local. Enquanto isso... Felipe Neto bloqueou o Saico no Twitter. Quem revelou isso foi o próprio Saico, quando tweetou. Ué, o melhor é que ele teve que me procurar só para me dar bloco. Porque eu nem marquei ele, lol. Nem ligo, na real. Beijos. E por falar em Felipe Neto, ele foi alfinetado no último programa do Porchat. Durante o programa, um boneco do Felipe Neto apareceu. E o Rafael Portugal, ex-integrante da Parafernália, deu pauladas nele. E por último, uma notícia assustadora. Uma coisa muito estranha está acontecendo na casa do vlogueiro Blusão. Ele estava sentado num colchão editando um vídeo, quando percebeu que a porta do banheiro abriu sozinha. Rapidamente, ele pegou a câmera e começou a filmar. Blusão começou a brincar e pediu para a porta abrir de novo. E aconteceu isso. Por favor! Tu abriu três vezes, cara. Tu abriu três vezes. O que custa abrir uma quarta só para eu gravar e registrar a porta assombrada do meu quarto? Ô porra! Cês ouviram? Vai! Ouviu o trinco? Abre! Aaaaaah! 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 Depois do ocorrido, Blusão mostrou que não tinha ninguém do outro lado. O que realmente aconteceu? Foi só o vento? Ou seria um espírito tóxico? Apenas o tempo dirá. Então é isso, galera. Essas foram as notícias do dia. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever. E... Até a próxima! Aaaaaah!